O novo Peugeot 3008 traz a modernidade e o compromisso da marca em surpreender a cada dia. Ele chega renovado à linha 2022, mas sem perder sua identidade moderna, tecnológica e elegante, que caracteriza o modelo desde seu lançamento. Uma nova dianteira com desenho que ressalta um olhar felino trazendo a nova grade Freemness, que invade o para-choque dando movimento e se integrando à lateral do veículo, agregado aos novos faróis e DRL Full LED. A traseira é caracterizada por um acabamento em black piano que se estende por toda a largura da tampa do porta-malas, unindo as novas lanternas com elementos luminosos na forma de três garras, em harmonia com o estilo frontal e perfeitamente em linha com o estilo mundial da Peugeot. E se por fora ele evoluiu, por dentro não é diferente. O Peugeot i-Cockpit está renovado, mais tecnológico e até mesmo intuitivo. Totalmente modernizado, leva a experiência de conduzir para a era digital, marca registrada do Peugeot 308, o painel de instrumento digital de 12,3 polegadas. Elevado e altamente tecnológico, concentra todas as informações à vista do motorista, já que está posicionado acima do volante e na linha do campo de visão, garantindo ainda mais segurança e praticidade. Outro toque exclusivo do Peugeot i-Cockpit é a nova central multimídia, que é de alta definição com 10 polegadas na versão GT-Pack. Sensível ao toque, possui espelhamento sem fio do Android Auto e Apple CarPlay. Tudo isso combinado ao sistema de som de alta fidelidade, que traz uma experiência de som inigualável. As molduras cromadas e a iluminação ambiente azul contribuem para tornar mais atraente os mostradores digitais, que ainda podem ser personalizados ao gosto do motorista. O volante Sport Drive em couro foi totalmente redesenhado, sem perder sua personalidade. Agora traz a assinatura GT na base. Alinhada ao tamanho reduzido, a direção elétrica assistida oferece o melhor compromisso entre suavidade e firmeza na condução do veículo em diversas situações, desde manobras até longos percursos. Novo, o teto panorâmico agrega dimensões generosas, combinando seu revestimento com guias luminosas azuis que completam a ambientação do interior. Tudo isso está em conjunto com os materiais do novo Peugeot i-Cockpit, que reforçam a exclusividade do interior do novo Peugeot 3008. A versão GT-Pack traz o sistema de massagens multipontos no banco do condutor e passageiro. São oito bolsas de ar que proporcionam cinco tipos diferentes de massagens separadamente para os bancos dianteiros. Muita tecnologia aliada à segurança. E por que não aliada também ao conforto e praticidade no dia a dia? Graças ao moderno sistema de radares e câmeras, o 3008 é equipado com o Active Safety Brake, uma frenagem automática de emergência para evitar colisões. Ele também é capaz de ler as faixas da via e emitir alertas caso o motorista se distraia ao volante. E tem também o alerta de ponto cego, posicionado estrategicamente nos retrovisores. Outro recurso muito legal e útil no dia a dia é a leitura automática das placas da via. O sistema reconhece a velocidade e exibe no painel. Para deixar tudo ainda melhor, o motorista pode acionar o regulador de velocidade adaptativo, com função Stop and Go, de acordo com a velocidade da via. Esse piloto automático inteligente monitora os veículos que estão à frente e acelera e freia sem ação do motorista. E essa função está habilitada a partir de 30 km por hora, ou seja, dá para usar na cidade também. São tantas coisas excepcionais que o Peugeot 3008 traz que não poderíamos deixar de falar de uma das mais práticas e úteis em todos os lugares. Seja no passeio com a família no shopping ou mesmo para estacionar com segurança na garagem de casa. Esse Peugeot é equipado com o sistema Park Assist 360 graus, linkado ao Vision Park 2.0. Uma moderna câmera de 180 graus que facilita as manobras em qualquer local. Dividida em três partes, o motorista pode escolher o ângulo de visão de sua preferência. Mas não dá para falar de tudo isso sem deixar de destacar o consagrado motor THP de 1,6 litros de quatro cilindros, com potência de 165 cavalos e 240 Nm de torque, aliado ao câmbio automático de seis marchas que oferece potência e economia de combustível. O modelo vem equipado com seletor de modos de condução, que permite escolher entre os modos normal, esporte e eco. Outro grande destaque é o comando de câmbio por impulso elétrico, que agregam as paletas no volante e elevam a modernidade do Peugeot i-Cockpit, contribuindo para a facilidade e o conforto de condução.